Tu és o Deus nesta terra, Tu és o Rei deste povo, Tu és o Senhor da nação, Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és o Deus nesta terra, Tu és o Rei deste povo, Tu és o Senhor da nação, Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és o Rei deste povo, levante Suas mãos e diga a ninguém, ninguém é como o nosso Deus, Levante suas mãos e diga Ninguém é como o nosso Deus Se você crê em isso, cante mais forte Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Será que você pode chegar a isso? Diga! Grandes coisas estão por mim Grandes coisas estão por mim Nós vamos voltar para o começo Diga, tu és Tu és o Deus desta terra Grande igreja Tu és o Deus deste povo És o Senhor da nação Tu és Tu és Tu és a luz deste mundo Tu és a luz deste mundo Esperança para os tecidos Tu és a voz dos cansados Tu és Tu és Levante suas mãos e diga Ninguém é como o nosso Deus Levante suas mãos e diga Ninguém é como o nosso Deus deve eru Grandes coisas estão por mim Grandes coisas são por mim Grandes coisas estão por mim Quantos aqui creem que o Seu Deus pode todas as coisas? Quantos aqui creem que Deus pode todas as coisas? Ele é tão grande, tão grande, tão grande Ele é invencível Ele é invencível Como na igreja, como soldado Ele é invencível, diga Ele é invencível Ele é invencível Deus é grande, é invencível Mais elevado Mante igreja Ouça a igreja Tu és a cura, grande poder É Teu Nosso Deus Eu acho que você pode fazer mais forte Tu és forte, és invencível Mais elevado que qualquer coisa Eu acho que você pode fazer mais forte 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 É Teu Eu acho que você pode fazer mais forte Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que estão enfrentando guerras Eu tenho certeza que não estou sozinha dessa Nós estamos enfrentando guerra, claramente, pela saúde Mas eu creio, eu creio que elas E eu tenho certeza que não estou sozinha dessa Você me vai ser, eu tenho certeza que não estou sozinha dessa Você me VAI ser, eu tenho certeza que não estou sozinha dessa A igreja, veremos os tanques O Deus do resto da nossa igreja Cante isso para os seus membros Cante isso para as suas dúvidas Cante isso para o desemprego Cante isso Nós temos um Deus poderoso Cante isso para as suas dúvidas Deus é grande, é silencioso Mas me levar em qualquer outro Sua estrutura, grande poder É Deus, nosso Deus Aplausos, Senhor!